O significado da beleza e da arte A beleza é um conceito subjetivo que pode ser encontrado em diferentes objetos, pessoas, paisagens, ideias e expressões artísticas. Ela pode ser definida como uma qualidade que desperta um sentimento de prazer ou admiração em quem a percebe, e pode ser uma fonte de inspiração e contemplação. A arte é uma forma de expressão que tem como objetivo criar algo belo e significativo, seja através da pintura, escultura, música, literatura ou outras formas de criação. Através da arte, os artistas podem explorar a beleza, a complexidade e a diversidade do mundo, bem como expressar suas próprias emoções e visões de mundo. Embora a beleza e a arte sejam conceitos subjetivos, eles desempenham um papel importante em nossas vidas. A beleza pode inspirar a criatividade e a admiração, enquanto a arte pode nos ajudar a entender e interpretar o mundo de maneiras novas e significativas. A busca pela beleza e pela arte pode ser vista em todas as culturas e períodos da história. Desde as pinturas rupestres pré-históricas até as mais recentes inovações tecnológicas, a arte tem sido uma forma de expressão humana essencial. Ao longo dos séculos, os artistas têm explorado os limites da criatividade, inventando novas técnicas e estilos e desafiando as convenções estéticas e culturais. A arte também pode ter um papel importante na formação da identidade pessoal e cultural. Ela pode ser uma forma de expressar e celebrar as tradições, crenças e valores de um grupo social, bem como de questioná-los e desafiá-los. Através da arte, as pessoas podem explorar suas próprias emoções, experiências e perspectivas de vida, bem como compartilhá-las com os outros. Além disso, a arte pode ser uma fonte de entretenimento e escapismo, permitindo que as pessoas se desconectem temporariamente dos desafios e pressões da vida cotidiana. A música, por exemplo, pode ter um efeito calmante e relaxante, enquanto a literatura pode transportar os leitores para outras épocas e lugares e permitir-lhes experimentar novas perspectivas. Porém, apesar de seu valor, a arte muitas vezes é considerada um luxo ou uma atividade secundária na sociedade moderna. A pressão por resultados econômicos e a cultura do sucesso podem desencorajar o desenvolvimento e apreciação da arte. Além disso, a arte muitas vezes enfrenta desafios em relação à sua própria integridade e propósito, com críticos questionando se ela deve ser vista como uma forma de entretenimento ou como uma forma de expressão significativa e transformadora. Ainda assim, a arte continua a ser uma parte essencial da experiência humana e uma forma de explorar e expressar a beleza e a complexidade do mundo. Ao buscar a beleza e a arte em nossas vidas, podemos encontrar inspiração, conexão e significado.